Meus amigos, eu acabei de chegar na loja mais top daqui de Londina, da Nike, tá ligado? Mano, a última vez que o moletom desse tava aqui, minha mãe me deu de presente, mas os meus amigos da loja acabou de me falar que chegou o jornal, um tênis. Você tá vendo que o tênis é errado? Muito louco. O bagulho é, tipo, sensacional, tá ligado? Rapaziada, o bagulho vai ser o seguinte. E aí, né, como você tá? Mano, é o seguinte. Me mostra esse tênis, que eu vou comprar assim que eu ver, velho, porque é muito lindo. Bala pra pegar. Rapaziada, pra você ter noção, mano, os tênis não tá nem aqui na parede, tá ligado? Mano, o bagulho é muito exclusivo. Só tem tênis nervoso, não é só o bagulho é louco, original, não é só? Nossa, aqui, rapaziada. Pronto. Meu Deus do céu. É que piano. Aí, rapaziada, tá aqui o tênis. É agora, é agora. É agora, mano. Mano do céu. Olha o tanto de plástico que vem no tênis, meu Deus do céu. Posso abrir? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ah, tem outro plástico. Rapaziada, mano, esse tênis aqui é incrível. Mano. Ai, meu Deus. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mano do céu. Rasguei o saquei. Misericórdia, velho. Olha isso, mano. Olha esse tênis aqui, rapaziada. Cê tá louco, mano. Que tênis nervoso. O tênis, ele é tão raro, mas tão raro que ele não tá nem aqui, ó. Ele não tá aqui. Olha isso aqui. Very near. Very near. Very near. Você vai ver invernizado. Mano, nervoso o tênis. É uma versão do Star Games de Indiana, entendeu? Como que é? É uma versão do Star Games de NBA, ó. Na Indiana, Indianapolis, tá vendo? Nervoso, mano. Nervoso demais. Ih, é caro? Nada. Não é caro. Já. Quando cê fala que não é, não é não. Pô, porque já tem um tênis mais caro já. É? É. Não é tão caro. Meu amigo do céu. Olha esse Nike, mano. Esse Jordan aqui que eu tenho, rapaziada, eu comprei aqui também, ó. É nervoso e... Mano, eu só compro os lançamentos. Os tênis não chegam nem vindo à parede. Já compra já. Ele já me fala, já manda no meu ato, fala que tá vindo o lançamento. E eu já quero já. Mano, sou apaixonado por tênis da Nike. E esse aqui, ele tem a cara do Jordan 1, não tem não? É parecido. Foi lançado no mesmo ano. Esse aqui é um Dunk. O Dunk foi lançado para as claras. O Jordan 1 foi lançado... O basquete profissional mesmo, entendeu? Aham. Esse aqui é um Dunk. É um Dunk. O Dunk High, essa linha. Isso. Ele parece o Jordan 1, mas ele não é. Ele é um Dunk. É parecido, mas não é. Mano, que tênis lindo, mano. Vou colocar no pé e vamos ver como vai ficar. Ai, meu Deus do céu. Ah, eu quero colocar esse aqui. Ai, ele abriu o tênis e eu queria me colocar tudo com o cadastro já. Ele não filmou, não? Chama. Mano, vamos ver, vamos ver. Nossa, né? Nossa, braço, mano. Piquíssimo. Que ideia, velho. Não, mano. Nervoso. De verdade. Ai, me dê, me dê. Põe os dois, põe os dois, põe os dois. Nossa, só. Nem precisa nem amarrar. Ah, não, nervoso, nervoso. Mas eu não pego, ó. Nossa, que nervoso de verdade, mano. Não, vou chegar lá em casa e falar assim, rapaziada, olha o tênis que eu comprei. Mano, meus amigos vão pagar pau. Bicho. Todo mundo não queria esse tênis, mano. Mano, eu fui o primeiro que comprei. Olha isso aqui, que louco. Vai fazer inveja pra casa agora. Cê tá maluco, mano. Cê vai pro top, de verdade, velho. Eu gosto muito da Nike, mano. Ele faz um tênis nervoso, de verdade mesmo. Vai tirar esse aqui na caixa, vai com o seu dano no pé já ou não? Será? O que eu faço? Vai, dá dó de pisar com ele no chão. Dá dó mesmo? Usa ele, mas vai andando de bananeira. O pé, meu filho tá no chão. Rapaziada, eu vou fazer o seguinte, mano. Já vai embora com ele no pé. Que eu comprei o tênis pra usar. E, mano, ficou nervoso. Migo, obrigado por ter separado ele pra mim. Esse tênis, mano, acaba muito rápido. Não, vai acabar hoje já, cara. Não, imagina que acaba mesmo. Se os moleques lá de casa quiserem um tênis igual a esse, vai ter que vir aqui daqui a pouco. Vai ter mais. Não, vai ter mais? Vai ter mais. Vai ter mais. Eu sou o único. Se o Renato quiser, já não tem quatro dois mais. O Gui também falou que vai viajar, não vai ficar pra ele também. O Renato falou que não curtiu, mano. Nossa, já era, que filho. Olha isso aqui, é meu. Nossa, mano, nervoso, moleque. Nervoso. Brabo demais. Mano, que tênis lindo, moleque. Que tênis lindo. Olha aqui. Você tá maluco? Eu acabei de rasgar o papel que eu mostro o valor que eu gastei. Mano, caro pra caralho. Cara, caro. Ai, meu Deus do céu. Tênis é raro também, né? Mano do céu. 800 conto? Caramba, velho. Agora você vai estar um nojo, né, mano? É, mano, é, mano. Ninguém vai aqui. Olha, meu tênis. Vai pra lá com esse tênis. Você vai pisar no meu... Tá louco, tá maluco, moleque. Tá louco. Tá zoando aí. Vai, que eu batizo a cabeça. Vai, vai. Tá um nojo agora. Vou batizar o rascão do sonho, não é uma falsa. Olha como ele vem pisando pelo shopping. Rego, brigadão, hein? Tamo junto. Obrigado mais uma vez. Valeu. Até a próxima. Valeu, velho. Tronado, pode levar esse tênis meu aqui, por favor? Vai levar o tênis caro que você comprou o seu tanque? Meu tanque tá aqui. Esse é o tênis antigo. Ah, então eu vou levar aqui. Você não botaria aqui. Mano, vamos embora nessa. Véi, você tá louco, mano. Eu comprei o tênis mais top da loja, velho. Você tá maluco? Você tá pisando fofo agora. Cara, eu tô pisando em 1.800 reais. Hein? Cheguei! Olha quem eu avisto aqui. O verdadeiro bocó. Ó, se liga. Não, não. Só quero... Você já viu. Nossa. Você já viu. Invejei. Invejou? Mano, não tem mais. Por quê? É um... É quase um drop esse tênis. Como chama... Renan, tá aqui? Cadê o Renan? Ah, Renan, chama... Lá na Authentic Fit. Ah, filha do mamãe. Ele falou que ia chegar e eu ia comprar. E você comprou na minha frente. E ele falou que ia acabar hoje. E acabou de acabar. Mano, ficou escuro. Eu acho que ela deve ter acabado. Sério? Mano, liga... Mano, manda a mensagem pra ele agora. Mano, manda a mensagem pra ele agora. Mano, olha a mensagem que ele mandou. Olha que horas era, ô, ô, tia. E eu tava no shopping, mano. Eu tava comendo hotbed com a minha avó e com a minha mãe. É verdade, mano? Se liga na mensagem que ele mandou. Ó. Cara. Mano, ele mandou a foto. Olha que horas são. Era três e pouco. Caralho. Bonito, né, mano? Bonito, mano. Não é tão caro, mano. Porque é original. Original. Não, esse aqui é... É um... Mano, essa... Mano, e não é Jordan. É Nike? Não, é um Nike. Ele é um... Como chama? Esqueci. É um Dunkey. É um Dunkey. Dunkey. Ele é quase o Jordan 1. Ele é quase igual. Só que ele não é. Ele é um Dunkey. É um preto bonito, mano. Legal. É um preto bonito com um azulzinho que parece... Verde. Legal, né, Ti? Tô turístico. Nervoso, mano, esse tênis aqui. Se correr agora no Shopping, acha que você consegue comprar, mano? Vamos lá, então. Mano, corre lá. Você consegue comprar, eu te dou um prêmio. É, mesmo. Dias dos namorados. Tem. Mano. E aí, Nero? Como que você tá? Tá na boa? Mano, olha meu tênis novo, mano. Esse aqui. Esse aqui é nervoso. Cadê o Renan, mano? Eu queria mostrar pro Renan, mano. Ele só tá aqui agora. Nossa, que não está tão prêmio. Pô, nervoso. Tava comigo, idiota. Mano, você é mancada, Teco? De verdade, mano. Ele brilhando escuro? Deve brilhar. Por que todo mundo tem isso aí, né? Vamos fazer o teste? Mas aqui não tá escuro, tonto. Mas aí dentro. Vai, vamos ver, então. Deixa um tempinho. Deixa um tempinho. Deixa um tempinho. Será que vai brilhar, rapaziada? Ele tem uma cara aqui de brilho escuro, viado? Mano, ele tem uma cara... Vai, vamos ver. Nossa, viado. Nem fez diferença nenhuma. E aí, velho? Como você tá? Tá na boa, louca? Mano, você é mancada? Esse tênis até acabou, mano. Não bora a gente jogar um? Mano, na hora que eu saí de lá, velho, já tava... Já tava... Acabou tudo. Já tava tudo esgotado. O último, sei lá. Não, não era o último, mas já tava separado dos outros que eu ia vender. Pegou uma picudinha. Pegou uma picudinha. É, sim, vai. Ô filha da puta. E aí, mano, como você tá? Você tá na boa? Agora não. É nóis, moleque doido. Mano. Que tal, rapaziada dessa casa aqui? Cheguei agora. Ô, hein. Monto na erga. Tá aceso? Ah. Mas a gente ia fazer um vídeo, né? Que eu tô esperando, né? Qual? Ah, fazer um vídeo. Me desafiar você, sei lá. Ah, demorou pra você que é fuqueta, velho, seu, lá. Se ganhar daquele... Mano, se o Fusca ganhar do meu carro, mano. Eu juro. Você vai ficar com vergonha? Não, vou ficar vergonhado porque o Fusca ganhar do um Jaguar que tá 2.0 turbo. Mas de você tá com medo, você tá... Não, eu tô porque... É quase a mesma cavalaria. 2.0 turbo o seu também. E de roda é de 240 cavalos. O meu tá traquinado. E o meu também. Então, ou seja... É perigoso. É perigoso porque você só vai... Você só vai ganhar, mano, se eu errar. E se eu errar, você ganha. E se eu perder, você vai errar e eu não errar. Porque o carro tem a mesma cavalaria, mano. Sai juntinho. Mas tem dois fatores, que é... Vamos supor, o meu. Ahn. Que são de dianteira. Ahn. E ele vai patinar menos que o seu porque... E outro fator que o meu carro é leve. É, parece que eu tô perdendo já, então. É mais leve. Mas o boquinho é pesado, então compensa. É mesmo. Daí eu vou falar pro coronário lá dentro do seu carro. Não tô fazendo um vídeo pra ele. Não, não, não. Você filma aí lá, coronário. Não, não, não quero não. Não, não, não quero não. E aí, eu vou falar pro Teu gravar pra mim, então, dentro do seu carro. Ah, pronto, aí, fudeu. Ai, ai. Parece que ele tomou aquele na mão grande, assim. Chegou e pegou, nem pediu. Tá maluco? Você ficou louco, é pra minha take. É pra minha take ficar mais legal. Vocês estão gostando dessa take, né? Ó, passa. Só uma coisa que eles não gostam é de te carguinho. Tom. Imagina o Fuketão arrancando na frente. Nossa, eu vou ficar triste, hein. Misericord. Rapaziada, eu vou... Tentar achar o Renan, que o Renan gosta de tênis. Igual eu, mano. Renan! Renan! Posso entrar? Como que eu posso entrar se tá fechado? Você é bicho. Renan, você tá ocupado? É. Olha aqui o meu tênis, mano. Rapidinho. Olha isso, mano. Nossa, que bonito. O cara mandou pra mim a mensagem hoje. Sério? É o Dunk, né? É o Dunk, mano. Eu comprei. Eu vou tirar pra você ver. E na loja é mais barato, né? É. Só que é difícil ter, né, mano? Mano, esse aqui, rapaziada, de verdade mesmo. Bonito. Não é um tênis raro? Ah, ele não me acorda aqui. O quê? Aí, ele tá jogando. Nossa, que legal o seu quarto. Que bonito. Só que ele tá apagando esse queixo que você mexe no seu, mexe aqui. Ah, pronto. Nossa, quanto tênis. Ele é o mesmo que esse. Isso. Só que altinho. Só que ele tem o mesmo grafismo que esse aqui, ó. Ah, deixa eu ver. Ah, é verdade. Ó, o Renan também tem. Nossa, é parecido mesmo. Eles usam o mesmo pano, os vagabundos. É, eles usam um tênis e aqui sobra, eu uso o outro. Ah, por causa do negócio do... É, como chama isso aqui? Ele não me explicou no vídeo, eu esqueço. É, é do Indinápolis. Isso. É o time de basquete. É. Aí, eu sabia que o Renan ia que ia gostar, mano. Nossa. Mano, eu só vi te mostrar mesmo, porque eu comprei quando tava lá. E eu falei assim, mano, eu vou comprar agora, porque depois vai acabar. E eu vou mostrar pros meninos que eu comprei. E todo mundo... É que o cara mandou pra mim? Ele mandou pra mim também, só que eu já tava lá no shopping. Eu mandei até uma coisa pra ele, ó. Separa um. Fale assim, ó. Mano, eu mandei pra vocês aí. Ah, não, não, não. Falei assim, ó. Nossa, eu até queria, mas não sei se eu vou vocês pra mim. Tinha que experimentar, mas ele vai ficar segurando o povo quer, né? É, viu? Porque, é, eu falei assim, ah, não sei se... deixa eu experimentar agora. Experimenta, experimenta. Só que o meu pé é grande, hein? Não, não tem problema. Mas eu não sei, tipo, eu não sei se pra mim combinava muito, sabe? Ah, mano, eu acho que combina, velho. Ele não é branco, ele é um tom meio verdinho. Verdinho, né? Mano, eu acho que você correr... Eu sou baixinho, eu sou baixinho. Daí, se eu pego um tênis desse, parece que eu tô, tipo, de torno de torneleira. Menor ainda. Mano, eu gosto muito de tênis que tem esse negocinho... Ah, você combina. É, maior aqui, que chama cano alto. Mano, na hora que eu comprei... Na hora que ele falou, eu tava no chão, você ia correndo. Aí ele catapolou assim, mano, os moleque não comprou, você é o primeiro que tá comprando e vai acabar. Ele falou que o Gui queria também. Ah, fraco, coisa de tipo o Gui, porque já tinha pedido. Vixe, eu acho que o Gui ia ficar sem, mano. Ah, não, não tem como. Porque o Gui falou que foi viajar. E ele falou, ele falou, nego, tenta segurar pra mim que eu vou viajar. Ele falou que esse tênis aqui é quase um drop. Como chama? Antes do drop? Tem um drop que você espera na fila e tem um depois... Tem um pré-venda, você fala? É, porque esse tênis não fica na prateleira. É só pra algumas pessoas e acaba. Eu não entendo também, eu não entendo. Mano, você que entende de tênis, rapaziada? Me ajuda com a gente. Eu sei que tênis sai da Nike pra você comprar, mas é muito difícil, mano. É possível, cara. Não, é muito... Aí tipo, quando sai um tênis desse pra comprar, tipo... Esgota? Um segundo acaba tudo. Né? Eles colocam poucas unidades. Tá vendo? Eu... Esse cara, né, que eu queria falar. É esse tênis que eu consegui comprar na cagada. Você comprou no site. Foi no site, no drop também. E esse aqui, olha que bonito, mano. Esse aqui, tipo, é o preço que você pagou no seu. Isso. Só que daí se você for pegar de um revendedor... Aí é muito caro. Aí eles dobram o preço. Mano, esse tênis aqui, rapaziada, se eu jogar na internet hoje, eu vendo ele... Esse aqui é um Dunk também. É um Dunk? Bonito, né? Bonito, mano. Só que é o low, né? O baixinho. Sim. Esse aqui, tipo, não é difícil. Impulso ir comprar na loja. Não acha. Aí eu comprei do revendedor que vende o dobro do preço. Mano, rapaziada, de verdade, esse aqui eu consigo, ó. Eu paguei oito centão. Eu usando uma vez ele guardar na caixa e vender ele, eu acho que eu pego uns 1.600 nesse tênis aqui. Não vende? Acho que uns 1.500 pega. Mano, vende porque é tênis de calocionador que eles gostam muito. Eu já saí direto do shopping no pé. Aí eu já vim andando. Eu não sei que você tem vergonha? Sério? Mano, eu comprei, já tirei, já põei, falei... Eu primeiro vou comprar uma roupa, sabe, com a sacolinha, assim, tipo... Já quero ir embora pra colocar, pra vestir isso aí. Ah, não, já olha... Eu não consigo vestir na loja. Ah, já põe, já, já sabe. O vendedor fica falando, ah, nossa... Aí eu falei assim, ó, já vou pôr agora, já, porque... Aí eu guardei o velho na sacola. Aí, sabe o que parece? É difícil chegar assim na loja. Tipo, ó, 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 fica olhando, parece que você tá com um tênis novo no pé e um novo na sacola. É, é verdade. Ah, não, eu vou nessa. Mano, eu não sei o que eu queria mais falar, porque eu encontrei o Thiago lá embaixo, mas o Thiago falou, ah, eu quero um, ele não entende muito. Ele não entende, é? É, é nós que gostamos de muito. É, eu tenho meus dois. Ele falou assim, nossa, que Jordan legal. Não é Jordan, Thiago. Não, o Jordan 1. Eu falei, não, é um dunk. Nossa, eu tenho um do Bob Esponja, que até hoje eu nunca usei, mano. Nossa, aquele lá... Ô, ele tem uma coleção de tênis ali, rapaziada, do Bob Esponja. Você graça que é só a caixa, né? Não, vai lá pegar. Pega só um, só do... Ai, meu Deus, você vai quebrar o negócio só no meu vídeo, que quebra tudo. Olha aqui, rapaziada. Esse é um do Patrick ou do Bob Esponja, ó? Mandar Nike, nunca usei. Isso, é o Kylie, né? É, igual aquele seu lá, o Kylie Five. Kylie Five, eu tenho um desse, só que não é da coleção do Bob Esponja, só tem o normal. Nossa, mano. Nunca usei, ó. Olha, é do Sirigueijo. É, olha lá. Ele é esse, que é o que vem, que é o dono da loja, né? É do Siricato Escudo. Olha o Plankton aqui, ó. É o... Nossa, mano. Eu falei que a pessoa acerta, mas ele é da Nickelodeon, rapaziada. Se liga, ó. Nossa, é nervoso, mano. Tem mais, tem mais. E ele tem a coleção inteira. Não, tem isso. Não tem só da Nike também, não. Eu tenho do Caçador de Lenda, que eu nunca usei. Tem do Caçador de Lenda. Não, mas não tem só isso do Caçador de Lenda. Deixa eu ver. Tem com isso também, ó. Tem do Caçador de Lenda, que é interna, é uma prela, que não tem pra vender. Era o piloto. Eu achei isso aqui, eu achei lá em Porto Rico. Esconde, esconde, esconde. Esconde, 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 esconde. Aí tem mais um aqui, peraí. Mano, eu queria falar com o Renan, porque o Renan aí nós se entende, mano, de bagulho de tempo. Você tá maluco. Ó, esse aí é legal. Nossa. É a casa dos dois pões aqui, mano. Esse aí é... Ah, não usei. Olha, na etiqueta, embalagem, o pé. O pézinho nunca foi pisado, olha. Tem um aqui que... Esse aqui quem tem, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Um Air Force do treme do spot. Esse aqui é muito raro, mano. Esse aqui é. Nossa. Olha, ele tinha pra gente trocar aqui. É. Só que essas pecinhas não tinha trocado nem sempre onde foi parar. Nossa, mano. Esse aqui é do treme do spot é muito bonito, mano. Olha, ele é tudo... Meio até com meia, né? Escote. Nossa, bonito, né? Nossa, bonito. Já usou esse, né? Esse aqui já, mano. Vou falar, vou usar esse aqui, que é muito lindo demais. Aí está os negocinhos daqui, ó. Eu acho que esse aqui, ó, é igualzinho o meu, ó. Esse aqui é igual, só que é baixo, né, ó. Isso, esse é um rai, né? É. Mano, nervoso, mano. É que eu tenho mais lá, ó. Júlia, Júlia, o que você vai querer mostrar? Olha, os dunk eu tenho. Esse é os dois dunk. É esse, esse. Esse. Nossa, mano, a gente tem muito tênis, velho. Tem mais um, né, ó. Aqui, é um dos mais bonitos também, ó. Nossa, esse é bonito também, velho. Acabei de postar uma foto lá no Instagram com ele. Nossa, mano, na moral. Sério, a gente, eu acho que é os que tem os tênis mais bonitos da casa, mano. É, eu tenho que parar, eu tenho que parar. E eu não consigo, porque é muito legal. E cada um que vai vindo... Nossa, esse aqui é muito lindo, mano, né? Esse aqui é tipo... Ó, os Air Force, a família não é cinza. Esse aqui, ó, por causa de React. Só o tamanho da família. Tá, pelo. A gente tá bem desconfortável, sabe? Nossa. Bom, gente, eu vou deixar esse vídeo por aqui, mano. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Mano, eu mostrei o meu tênis raríssimo, novo. Pro cara certo, mano. O cara que faz coleção de tênis assim como eu. Eu gosto muito de Jordan. Não é que você falar de Jordan, mano. Eu tenho Jordan. Eu tenho quase todos Jordan já. Eu gosto muito, eu gosto de tênis desses altinhos. E na hora que ele mostrou esse dunk, altinho. Eu falo... Mano, me dá. Eu já tava esperando. Ó, se tivesse feito o drop nesse tênis aqui, eu ia ficar na fila. Na madrugada inteira eu ia gravar esse vídeo pra vocês. E na hora que ele falou que não precisava de drop, que ele ia guardar um pra mim, eu corri na loja e comprei. Ai, mano. Tô tão feliz. Mano, eu vou deixar esse vídeo aqui. Se você gostou desse vídeo, mano. Deixa o seu like. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau.